A Piracema sempre foi um período de fundamental importância para os pescadores e principalmente para os peixes das águas do rio Mearim. Uma verdadeira força-tarefa com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Trisidela do Vale, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal se prepararam para na manhã desta segunda-feira fiscalizarem possíveis atos de pescadores que possam estar descumprindo a lei. E foi no tom firme das palavras do Secretário de Meio Ambiente, Raíra Araújo e demais autoridades que percebemos a importância da estação para a cidade de Trisidela do Vale. Antes de tudo, a gente trabalha de forma quando é provocado. O vereador Belmiro, no uso das suas palavras durante a sessão da Câmara de Vereadores nos provocou a estar fiscalizando, dando uma atenção maior a esse período de defesa da Piracema. E nessa empreitada a gente está contando aqui com a parceria do Corpo de Bombeiros, na pessoa do Capitão Machado, que sempre nos motiva a estar trabalhando nessas parcerias. O Sr. Atônio de Souza, Defesa Civil, e a Guarda Municipal, que foram nos cedidos dois oficiais da Guarda Municipal, pelo secretário Chico da TV. Nós estamos imbuídos nessa missão de garantir a preservação dos peixes nativos. Qual será o percurso de vocês e como se dará essa conscientização com os pescadores que possam estar infringindo a lei? Jorge, mesmo sabendo que o rio não é de responsabilidade do município, nós utilizaremos o mesmo para sair aqui do Porto da Madeira, no bairro Transval, e vamos até a extensão onde diz respeito à jurisdição de 13 dela. Mesmo sabendo que o rio não é de responsabilidade da gente, mas nós utilizaremos o mesmo para navegar. Em relação à autuação, como é que vai ser a conversa com quem possa estar de fato contra a lei, pegando o peixe ali, que já caracterizou o comércio? Como é que vai ser a conversa com esse tipo de pessoa? Jorge Henrique, nesse primeiro momento, onde utilizaremos o rio e fiscalizaremos as margens do rio, se a gente der flagrar alguém ali no momento pescando mais do que o permitido, que só é para a subsistência, são 5 quilos, a gente vai autuar e conduzi-los. A gente não vai ter, no primeiro momento, piedade, porque a gente vem trabalhando isso há um bom tempo, conscientizando. Esse é o momento de agir. E também quero avisar aos demais que estaremos fiscalizando também os pontos de venda, pontos de comercialização dentro de 13 dela do Vale. Que vocês possam ter consciência, porque vocês sobrevivem disso, da pescada, do peixe, e possam preservar juntamente conosco. Só para finalizar, vale ressaltar que nesse período os pescadores não ficam desamparados, eles recebem o auxílio. Sim, os pescadores recebem o auxílio do governo federal. Nesse período de defesa da Piracema. Nós estamos aqui hoje, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do Raí, e estamos também com a GM, com a Guarda Municipal, na pessoa do Chico da TV. E o coordenador de defesa civil, o senhor Otônio de Souza. Nós estamos aqui, exatamente, a fim de que a gente possa garantir a vida dos animais marinhos, no caso os peixes, nesse período de Piracema. Então a gente sabe que, num período como esse, tem que haver a suspensão da pesca, nesse período, a fim de que realmente possa garantir a vida desses animais, desses peixes, nesse período. Então, se nós permitirmos, como órgão de segurança do estado do município, essa pesca predatória, com certeza nós vamos ter problemas, impactos aí no futuro. Então, por este motivo, o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria de Meio Ambiente do município, a Guarda Municipal e a Defesa Civil, nós estamos aqui imbuídos nessa missão, nessa parceria de proteger o futuro, a vida, a fim de que realmente nós possamos ter, aí, no período correto, peixes, a fim de que a gente possa realmente sustentar nossas famílias. Agora, se a gente pescar nesse período, no período de Piracema, a gente observa que os peixes estão num período de produção de desovas, e a gente observa que nos mercados, quando a gente compra peixe, os peixes estão cheios de ovos, e isso é um crime, crime ambiental. Isso, na verdade, é a anulação da vida e a interrupção do nosso futuro e da nossa pesca em período permitido. E, neste momento, aqui no Porto da Madeira, a Defesa Civil de Trisidela do Vale, a Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, estão prontos para fazer a fiscalização em relação ao período da Piracema, onde alguns pescadores acabam não apenas pescando para o consumo próprio, como também utilizando esses peixes para a venda, o que é totalmente proibido. Tudo isso vai acontecer aqui em Trisidela do Vale, e aí a Defesa Civil, como já foi dita antes, juntamente com esses órgãos, estarão de olho nos pescadores que possam estar infringindo a lei. Legenda Adriana Zanotto